Paz do Senhor, amada igreja, diga comigo assim, o poder da vida e da morte está na minha boca. Terei palavras de vida e não de morte. Falarei de vitória, não de derrota. Falarei de avançar, de conquistar, não de retroceder. Falarei de coisas doces, não de coisas amargas. Falarei de saúde, não de enfermidade. Falarei de sonhos, de projetos, de visão, mas não falarei da vida alheia, porque a minha boca é um manancial de benção. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Se você está aplaudindo a Jesus Cristo, então abre a tua boca e glorifica Ele. Abre a tua boca e diga, eu te adoro, eu te amo, eu te louvo. Tu és santo, Senhor, tu és digno de honra, tu és digno de glória, tu és digno de adoração, tu és digno de todo louvor. Jesus Cristo Nazareno, tu és bendito eternamente, venha o teu reino, venha o teu Espírito edificar a tua igreja, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, aleluia, toda honra, toda glória, todo louvor, ao Santo dos Santos. Te adoramos, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aleluia, Obrigado, Jesus Cristo. Aleluia. Tome assento, querido. Quantos de nós reconhecem que Jesus Cristo é o Senhor? Amém? Quando você fala Jesus Cristo é o Senhor, é uma expressão territorial. Você está dizendo, Ele é quem governa, Ele é quem manda. Quando você está libertando alguém de um Espírito maligno, se um Espírito maligno está agindo na vida de uma pessoa, você precisa primeiro libertar a mente dela, para que ela possa te ouvir, e aí você diz para ela, diga, Jesus Cristo é o Senhor. se ela conseguir dizer, Jesus Cristo é o Senhor, o diabo perdeu. Porque ela reconhece que Jesus é Senhor na vida dela, e se Jesus é o Senhor, o diabo tem que sair. Um dos maiores desafios da vida cristã, é se manter cheio de virtude e de unção. a unção, ela está relacionada com o nosso andar com Deus e com a nossa fé. Tem pessoas que elas têm virtude, elas têm unção, mas elas não conseguem expulsar um demônio, elas não conseguem exorcizar alguém, porque elas estão sem fogo. então eu preciso ter o Espírito Santo e eu preciso ter fogo. Percebeu? E aí entra uma outra questão, que nós podemos falar da intensidade do fogo. Tem alguns que a chama que arde, mal e mal mantém ele próprio vivo. mas já é um começo. Tem alguns que esse fogo abençoa a sua casa, a sua família e tem alguns que entenderam que esse fogo ele pode ser só um paviozinho. Quem já teve aquele aquecedor de água grande sabe que quando a temperatura baixa aquele paviozinho é o suficiente para fazer com que o fogo vá muito forte de uma hora para a outra. O verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus está sempre com o pavio aceso e na hora da necessidade ele tem azeite para queimar. Ele não anda que nem um doido queimando azeite, mas se precisar ele sabe liberar azeite e aquele paviozinho vira uma tocha, vira um braseiro vivo. Ah, meu irmão, não tem demônio que resista. Aonde é que nós esbarramos quando se trata de sermos vitoriosos na nossa vida espiritual? É que nós cremos que o mover de Deus na nossa vida está relacionado ao nosso bom porte em Cristo. Como se as minhas obras e as minhas atitudes fizessem com que o Espírito Santo venha sobre a minha vida. Você entendeu? Gálatas, capítulo 3, ele declara assim, ó insensatos gálatas, quem vos enfeitiçou, olha que palavra forte, quem te enfeitiçou, para teres começado pelo Espírito e agora quereis terminar com as obras da carne. Vira para o teu irmão e diz assim, buscando o aperfeiçoamento pela força do braço. Exatamente o oposto do que Jesus veio ensinar o homem a fazer. Jesus não veio ensinar os homens as obras da carne, mas a manifestação do reino. Ele diz, quando você chegar no lugar, declare, é chegado o reino dos céus. de novo, uma expressão territorial. Ele chega e declara, está chegando o reino de Deus, ou seja, todo e qualquer outro reino se proste, ao ponto que ele diz, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E ele passa a ensinar que a fé deve operar milagres. lembra quem era Pedro? No final do ministério, três anos e meio aproximadamente, Jesus fala para Pedro, quando você se converter, olha que coisa estranha, mas Pedro não expulsava demônio? Pedro não curava enfermo? Pedro não ajudava a multiplicar pão e multiplicar peixe? não fazia pesca maravilhosa? Não andava sobre as águas? Não é o mesmo Pedro? Você está aí, irmão? Como que Jesus diz para ele? Quando você se converter, porque ele ainda não estava tomado por Deus, mas já operava milagres e maravilhas. o que Deus está falando para você hoje é eu quero usar você apesar das tuas falhas eu posso quero e vou te usar. Quando as pessoas começaram a aceitar a Jesus elas simplesmente ouviam falar que o Filho de Deus morreu na cruz e que depois de uns dias ressuscitou e que veio o Espírito Santo e pronto entendeu? E aí as pessoas saíam orando em línguas curando enfermos expulsando demônio mas chegaram os fariseus chegaram os judeus nessas comunidades cristãs que também eram crentes vou colocar aqui entre aspas e começaram a dizer assim peraí você tem que melhorar a atitude você tem que mudar aquilo você tem que mudar aquele outro você tem que fazer o rito antes de comer você tem que lavar três vezes a mão três vezes a mão esquerda três vezes a mão direita você tem que colocar uma plaquinha ali com as leis de Deus na porta e começaram a encher de regras e Paulo disse quem te enfeitiçou o que ele estava dizendo é qual foi o bruxo como que você foi enfeitiçado ao ponto de achar que você vai conseguir vencer com a força da carne e aí ele pergunta vocês receberam o espírito pela pregação da fé ou pelas obras de justiça ou pelas obras da carne a onde que o teu milagre aconteceu vira pro teu irmão e diz assim Deus vai operar e não é porque você é santo grava isso na tua mente a tua santidade ela deve existir deve acontecer mas por um processo do espírito na tua vida se você passar a achar que você vai dominar a tua carne pelo teu corpo pela força do teu corpo da tua mente logo já não é mais o Cristo operando em você mas a carne e se a carne está operando imagine morto em seus pecados e delitos agora se levanta e diz não eu vou viver para Deus é a velha criatura tentando viver para Deus não é isso que o senhor quer o que o senhor quer para você é que a nova criatura cresça ao ponto que mortifique por completo a velha criatura a nova criatura toma tanto espaço e tanto do teu tempo que não sobra tempo para a velha criatura não sobra tempo para a maneira antiga de pensar para a maneira antiga de viver você é tomado pelo Espírito de Deus diga comigo Jesus Cristo é senhor da minha vida de novo Jesus Cristo é senhor da minha vida você está sentindo o senhorio dele quando você fala isso levanta uma das tuas mãos para o céu e fala de novo mas fala com fé se for preciso fecha os teus olhos perceba quem está dentro de você e declara Jesus Cristo é senhor da minha vida de novo Jesus Cristo é senhor da minha vida aleluia aleluia ative a tua fé para 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 você possa expelir as obras do diabo da tua mente do teu coração da tua vida da tua casa da tua rua do teu bairro da tua cidade que você possa realmente fazer com que Jesus seja senhor na tua história olha só evangelho são lucas capítulo 11 verso 14 evangelho são lucas capítulo 11 verso 14 de outra feita Jesus expulsou um demônio que estava mudo quem estava mudo o demônio assim que o demônio saiu o homem falou e a multidão ficou maravilhada entretanto alguns deles o censuraram ora ele expulsa os demônios pelo poder de Beuzebú o príncipe dos demônios e outro ainda apenas para aprová-lo pediam dele um dos sinal mas conhecendo ele os que ele passava pela mente afirmou todo reino dividido contra si mesmo será arruinado da mesma forma que uma casa dividida contra si mesmo ruirá ora se assim também satanás estiver dividido contra si mesmo como é possível que o seu reino subsista expresso-me desta forma pois dizeis que eu expulso demônios por Beuzebú é impressionante mas as pessoas ficam apavoradas quando uma pessoa cheia do Espírito Santo demonstra o poder de Deus libertando os cativos libertando os oprimidos e quem fica por assim dizer horrorizado é o diabo e começa imediatamente a caluniar e dizer que aquela pessoa não é de Deus e aí mora um problema primeiro se você tem vergonha de compartilhar de falar o que Jesus opera na vida do seu pastor do seu apóstolo na sua igreja como é que ele vai operar na sua vida se você tem vergonha como que ele vai se manifestar se você tem vergonha ao ponto que Apocalipse 21 e 8 diz ai dos tímidos ou ai dos covardes está no mesmo nível que o bruxo que o assassino que o adúltero que o mentiroso no mesmo nível se você tem vergonha das obras do Cristo por causa do que as pessoas vão pensar você já está condenado você não pode ter vergonha daquilo que Jesus Cristo opera daquilo que Jesus Cristo faz acusam a Jesus de ser usado pelo próprio demônio e quem está acusando ele religiosos se fosse para nós usar o nosso linguajar crentes os próprios crentes apontam para Jesus e dizem que ele expulsa os demônios por Beuzebú você tem que tomar a decisão de que lado você está quem é senhor da tua vida quem é senhor da tua casa quem é senhor do teu lar você não é um daqueles crente mais ou menos você é um daqueles crente que vai subir no arrebatamento se eles estão escandalizados em ver alguém cair no chão e ficar se estribuchando não se preocupa não porque eles vão ficar horrorizados quando só as roupas ficar e você desaparecer sendo assim verso 19 se eu expulso os demônios por Beuzebú por quem expulsam os vossos filhos por isso eles mesmos serão os vossos juízes todavia se é pelo dedo de deus que eu expulso os demônios então com certeza é chegado o reino de deus sobre vós quando um homem forte bem armado guarda sua casa seus bens estão seguros mas quando alguém mais forte o ataca e o vence tirando-lhe a armadura em que confiava divide os bens que lhe restam toda pessoa que não está comigo contra mim está e aquele que comigo não a junta espalha se você está comigo você faz o que eu faço se você não está comigo você está espalhando ou você passa a crer que você é homem de deus mulher de deus e passa a expulsar os demônios e a expelir as obras das trevas ou então você está contra o Cristo ou você está comigo ou você está contra mim ou o que ele está dizendo é ou você faz como eu faço ou você não está comigo o que Deus propõe para a gente é que nós nos posicionemos como homens e mulheres de deus e prevaleçamos pela fé pelo poder que há no seu nome não na nossa justiça não na nossa capacidade não na nossa estratégia ou inteligência mas no poder de deus na virtude do espírito santo o que chama atenção alguns anos atrás nós fomos numa campanha e entra um homem depois de muito tempo de espera ele já entra assim com uma cara parece que estava meio brabo e dizendo sai demônio 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 uma das igrejas que estava junto se levantou e foi embora bem aquela igreja que foi embora se eu não me engano era empedrado não aconteceu nada lá não cresceu a igreja mas essa mesma igreja que era de corrientes que o irmão chegou sai demônio sai demônio sai demônio em pouco tempo depois tinha mais de dois mil membros quem comigo não a junta espalha mas quem comigo a junta junta se você quer ganhar a tua família você tem que entender que satanás cegou o entendimento e você está tentando libertar eles com a tua fala mansa você tem que responder com mansidão você tem que ser educado mas a hora que você dobra o joelho você vai orar você vai dizer papai eu quero anjo de guerra e eu quero que esse demônio que segue o meu familiar seja amarrado amordaçado arranca ele de lá meu pai arranca do seu coração arranca da sua mente arranca da sua vida você você pode agir como um covarde você tem que se posicionar e dizer vai sair você não vai ficar na vida do meu familiar você não vai ficar na minha rua você não vai ficar no meu bairro você toma posicionamento em Deus e diz em Cristo Jesus eu vou expulsar e talvez você comece a ficar meio estranho porque as pessoas vão perceber que você já não é mais tão normal é verdade é que não tem meio termo ou você é frio não sabe nada das coisas de Deus ou você é quente morno morno vomitar partiei da minha boca com Deus não tem meio termo ou você não sabe nada ou você se aplica a tudo melhor era que você não soubesse mas já que você sabe então se aplique vá para frente não tem como você recuar agora você só tem que avançar eu não sei se água está dando no tornozelo se está dando no joelho eu não sei mas você vai ter que ir mais profundo não dá para retroceder porque a palavra do senhor diz se o justo retroceder a minha alma não tem prazer nele Deus quer que você vá para frente e avance diga Jesus é senhor da minha vida Jesus Cristo é senhor da minha vida Mateus 12 22 depois disso aconteceu que lhe trouxeram um endemoniado cego e mudo ele o curou de modo que pôde falar e ver então toda a multidão ficou atônita e exclamava é este porventura o filho de Davi alguns estão crendo que ele é o Messias porque vem os milagres mas os religiosos os crentes os fariseus ao ouvirem isso murmurar este homem não expulsa demônios senão pelo poder de Beuzebú o príncipe dos demônios entretanto Jesus compreendia os pensamentos deles ele afirmou todo reino dividido contra si mesmo será arruinado toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não resistirá diga comigo casa dividida não resistirá ou você está com Deus ou você está contra Deus sabe quando você fala mal de um líder de fé de um homem de Deus de uma mulher de Deus e você o julga e o critica você toca na unção que está na vida dele e a mesma unção que está na vida dele está na tua é a mesma a mesma unção que opera nos homens de Deus que estão em destaque na nossa na ção está na minha vida está na sua via mas se você está dividido quer dizer você se volta contra sua própria casa como é que você vai resistir o diabo vai montar canguta em você como é que você vai expulsar um demônio se você fala mal daquele irmão da televisão daquele pastor daquele pastor que dá show porque tem pastor que dá show e você fala mal você posta compartilha esse tipo de coisa você não está num reino dividido ao invés das pessoas estarem atirando pedra no diabo perseguindo satanás estão perseguindo se a si próprio e aí às vezes você se pergunta por que a minha vida está desse jeito ué ao invés de você se posicionar com aqueles que estão com Cristo e expulsam os demônios e curam os enfermos e libertam os cativos você se posiciona contra você tem que tomar a decisão nessa noite de dizer eu vou estar do lado daqueles que expulsam demônios porque Jesus Cristo é Senhor da minha vida quer ver uma coisa interessante as pessoas se escandalizam porque alguns desses operadores de milagre prosperaram de maneira extraordinária e aí eles ficam tudo escandalizado porque aquele pastor tem recurso ou tem dinheiro quem já viu gente escandalizada por causa disso vira para o teu irmão e já entendeu o caminho se você aprender a expulsar demônio o que que vai acontecer vai prosperar irmão porque quando você dizima qual é a intenção que o Deus dos céus repreenda o que o devorador da tua casa repreenda a obra maldita das trevas que se levanta contra as suas finanças então o que que você está dizendo funciona seria exatamente uma aberração o pregador ensinar que ser fiel ao senhor prospera e ele ser pobre totalmente contrário se você está ensinando é porque você pratica e você vive aquilo você vai prevalecer agora diga comigo senhor jesus é senhor das minhas finanças qual é a prova eu sou fiel diga lá eu sou fiel se você é fiel nos teus dízimos e nas suas ofertas e jesus é senhor da tua vida quem tem que sair das tuas finanças quem tem que sair das tuas finanças o diabo aquele espírito maldito que trava os teus negócios que trava as tuas finanças que rouba tuas bens que rouba o teu tempo que rouba a tua capacidade de produzir entra dia e sai dia e você não consegue avançar mas o senhor vai expelir toda obra maldita alguns dias atrás eu estava um pouco sabe revoltado já não vai sair capeta você vai sair eu fui orar eu fui jejuar eu fui clamar e aí meu irmão as portas se abriu estou até de carro novo já vai sair você diz Jesus é senhor da minha vida e a sua palavra vai se cumprir na minha vida ele é meu senhor então todo espírito de pobreza de miséria vai sair da minha casa vai sair do meu lado vai sair da minha família não fica se você quer ser um crente mais ou menos sai de perto de mim agora se você quer ser usado por Deus se você quer ver a glória de Deus estamos juntos se você quer ver enfermo curado se você quer ver paralítico andar se você quer ver o morto ressuscitar se você quer ver a glória de Deus estamos juntos é para esse caminho que eu quero ir é por esse caminho que eu quero andar aleluia verso 29 ou ainda como pode alguém entrar na casa do homem forte e roubar lhe todos os bens se primeiro não se primeiro não o que tem que fazer quem tem que fazer quem ensina isso palavra você acabou de ler se você quer tomar posse de um lugar você precisa amarrar o espírito maligno vira para o teu irmão e diz assim nunca mais brinque de dizer está amarrado você não brinca com isso quando você abre a tua boca é a intenção do teu coração é a profundeza da tua alma e da tua mente dizendo todo o espírito das trevas estão amarrados amordaçados manietados cai prostrado e desce para o abismo para nunca para nunca mais voltar você não brinca com essas coisas você não faz piada dessas coisas você não compartilha nenhum tipo de homem ou mulher que brinca com essas coisas você não dá a mínima porque você está do lado do senhor Jesus e quem ensinou a amarrar foi o próprio messias o deus encarnado ele disse quer ser vitorioso amarra o valente o que eu já vi de endemoniado quebrar cadeira bater nas pessoas bater na cara do pregador sabe por que? porque não obedece a palavra a palavra diz se você quiser ter vitória amarra amarra você tem que amarrar o espírito maligno você tem que manietar ele e pôr ele para correr você está aí aleluia olha só verso 29 como pode alguém entrar na casa do homem forte e roubar de todos os bens se primeiro não amarrá só depois disso será possível saquear a sua casa se você quer libertar alguém que está possesso por um demônio você vai ter que amarrar o espírito que está naquela pessoa as pessoas querem falar de Jesus mas as pessoas estão possessas o demônio está agindo na vida da pessoa e você querendo evangelizar quem está te ouvindo é o demônio não é a pessoa você tem que amarrar o demônio e expulsar você não pode ter dúvida receio e sabe o que me chama atenção é que às vezes algumas pessoas aí são metidas a profeta preste bem atenção quantas vezes você vê seu apóstolo profetizar cuida com isso porque é tão interessante que aquela pessoa passa a dar ouvido a um espírito que se diz e profeta e a pessoa passa a revelar e a querer profetizar para a vida dos outros e falar para a vida dos outros e para falar da vida dos outros de repente nem eu mais sou homem de Deus só que ela é a pessoa e agora como é que você expulsa um demônio de uma pessoa que você diz para ela ei diga Jesus Cristo é Senhor na minha vida o apóstolo é autoridade na minha vida como é que você vai falar isso se ela está crendo a pessoa está crendo que o espírito que está operando na minha vida não vem de Jesus ela está igualzinho os fariseus dizendo é Beuzebu que opera na vida dele você está entendendo você tem que ter bem claro no teu coração Jesus colocou sobre a tua vida em primeiro lugar o apóstolo o pastor a equipe da igreja para o teu bem para o teu desenvolvimento para o teu crescimento se não fosse necessário o apóstolo se não fosse necessário o pastor porque que ele mesmo deu e a palavra diz para a edificação da igreja e sabe o que me chama mais atenção é que você conhece a minha história você conhece a história do pastor Elinay você sabe de onde que a gente veio há quanto tempo você caminha junto mas por causa do nosso orgulho da nossa soberba nós não queremos reconhecer que estamos errado mas queremos achar que somos donos da verdade e não somos você está aí e você se deixa levar por um espírito de engano e de repente você começa a apontar o dedo e dizer isso não pode ser de Deus por quê? porque não entra no teu crivo porque não passa pela tua lista a pergunta é Jesus não passou pelo mesmo crivo foi aprovado ou reprovado? vira para o teu irmão reprovado disseram que tinha Beuzebú Satanás ele veio para engodar a tua mente o teu coração você precisa ter Jesus Cristo como Senhor da tua vida e Jesus como Senhor da tua vida colocou o apóstolo pastor profeta evangelista mestre sobre a sua vida então se alguém vem e profetiza se um espírito vem e fala com você se o mesmo anjo vier e vos anunciar outro evangelho seja anátema seja maldito você está aí para que você não caia da graça e se torne escravo da mentira de Satanás aleluia veja só verso 30 quem não está comigo está contra mim e aquele que comigo colhe aquele que comigo não colhe espalha portanto eu vos assevero todos os pecados e blasfêmias serão perdoados às pessoas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada o que que é blasfêmia contra o Espírito Santo fala para o teu irmão estamos falando de dons blasfêmia é você dizer que as obras do Espírito são obras do diabo percebeu aí você está assistindo um programa você está compartilhando um vídeo e um parente um amigo teu coloca lá você é falso profeta isso aí não é de Deus você é do diabo você tem que rebater você tem que dizer não senhor é servo de Jesus Cristo ponto você já fez a sua parte mas sabe o que que a maioria dos crentes faz nem compartilha mais aquele irmão para que os outros não venham comentar para que os outros você está do lado de quem do lado de quem você está e por que que a pessoa nega por que que a pessoa rejeita a ação do Espírito Santo por vergonha um dos principais da sinagoga ia procurar Jesus de noite por que de noite porque tinha vergonha e o texto diz assim amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus quantas vezes as pessoas deixam de servir a Deus porque os outros falaram estão preocupados com o que os outros pensam ao invés de se preocupar com o que o senhor está dizendo com o que o senhor está falando você não pode se envergonhar de Cristo se você quer ser cheio do Espírito Santo se você quer fluir na sua virtude feche a tua boca para julgar os outros feche se aplique a fazer o que a palavra manda você fazer e o que a palavra manda você fazer expulsar os demônios curar os enfermos falar em outras línguas impõe as mãos sobre os enfermos e eles serão curados é isso que Deus manda falar você vai fazer exatamente o que Jesus fazia quando você estiver lendo o novo testamento presta atenção quantos sermões existem do Cristo quantas mensagens do Cristo existem e quantas vezes você vai dizer e terminando ele de falar mas você não sabe o que ele falou leia lá e terminando ele de falar o que ele falou começou a curar começou a fazer isso começou a fazer aquilo o Cristo está o tempo inteiro fazendo muito mais fazendo do que falando o que é para você fazer é falar menos e fazer mais você vai se posicionar em Deus e vai dizer Senhor eu quero ser cheio do teu Espírito Santo porque eu vou romper em fé eu vou avançar eu vou produzir frutos verso 32 qualquer pessoa que disser uma palavra contra o filho do homem isso lhe será perdoado porém se alguém falar contra o Espírito Santo não lhe será isto perdoado nem nesta época nem no tempo futuro ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom ou a árvore má o seu fruto mal pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto diga comigo uma árvore é conhecida pelo seu fruto se eu falo mal das obras do Espírito eu sou uma árvore boa ou uma árvore má é isso? se eu estou falando mal daquele que opera milagres porque eu não concordo com a maneira como ele opera milagre eu não sou árvore boa pois não estou reconhecendo outra árvore boa eu só estou olhando para mim mesmo e Jesus diz que eu sou árvore má não pode uma árvore boa produzir frutos maus e nem uma árvore má produzir frutos bons você está aí? aleluia veja só verso 34 verso 34 raça de víboras como podeis falar coisas boas sendo maus pois a boca fala do que está cheio o coração uma pessoa boa tira do seu bom tesouro coisas boas mas a pessoa má tira do seu tesouro mal coisas más você tem que tirar do teu tesouro a cura para o teu irmão a libertação para o teu irmão a transformação do lar do casamento do teu irmão do teu tesouro e qual é o teu tesouro? a virtude do Espírito o poder do Espírito o nome de Jesus na tua vida é isso que vai libertar ele é isso que vai curar ele é isso que vai abençoar a vida dele a pessoa do Espírito Santo abundantemente na tua vida verso 36 por isso vos afirmo que de toda palavra fútil que as pessoas disserem dela deverão prestar conta diante do juízo diga comigo toda palavra fútil será cobrado no juízo que hoje você entenda uma coisa que a virtude na tua vida flui pelo corpo diga comigo flui pelo corpo e aí meu irmão o corpo é bem grande o corpo está espalhado pelo mundo todo e aí você fala mal de um operador de milagre critica alguém como que você vai fluir não são se você mesmo se separou do corpo se você mesmo se excluiu do corpo vai parar de fluir a bênção do Senhor porque pelas tuas palavras serás absolvido e pelas tuas palavras serás condenado pela tua palavra você se livra e pela tua palavra você se condena se você abre a sua boca e declara a bênção do Senhor você vai ser abençoado mas se você abre a boca para julgar você mesmo se julga você mesmo se condena amém aleluia eu gostaria de convidar o ministério de louvor a estar aqui fica de pé amada igreja amada igreja aleluia você que crê que Jesus é Senhor da tua vida venha para frente você que está dizendo eu quero que Jesus governe a minha vida eu quero que o Senhor Jesus governe a minha casa o meu lar as minhas finanças que o Senhor Jesus venha governar os meus negócios que o Senhor Jesus venha governar o meu casamento que o Senhor Jesus venha governar a vida dos meus filhos convidar o presbitério a estar aqui por favor pastor Eliana vai estar ungindo a mão dos presbíteros levanta uma das tuas mãos para o céu e se você tem um paviozinho aí pegando fogo solta óleo nele levanta essa chama aí talvez você que a libertação de um filho teu talvez você que a libertação da tua filha talvez você que é um milagre uma cura Deus vai operar hoje sará vanagasshoria antarabanagasshoria chorramanaramasshoricantarabanaragasshoria ricalararabanaragasshoricantarabanaragasshoria Amém. Amém. Amém.